Cinco e cinquenta e seis tem áudio? Bota aí! Bom dia Luiz Almir, bom dia Val, bom dia Jorge Fernandes, bom dia a todos na 96FM. Luiz Almir, faz vinte e cinco anos que eu moro em Natal. Você sempre foi a voz da Zona Norte. Você sempre fez tudo pela Zona Norte. Ao contrário de outros vereadores que ganharam agora há pouco tempo, né? Como aquele Anderson Lopes. Eu era morador daquela rua Taraucá, de frente à Lagoa de Santarém, certo? Meu amigo, muito obrigado. Eu fiquei até emocionado com seus elogios, com suas palavras, porque... Ontem eu fiquei meio depressivo, eu fiquei meio triste ontem, porque, meu Deus, não precisa gostar de mim, prefeito nem secretário. Precisa dar a César o que é de César, um homem que luta, mesmo sem mandato, por Natal e por essa Zona Norte, meu Deus, onde eu vivo e onde eu vou morrer. E as pessoas fazem quase na porta da minha casa os eventos. E não tem a coragem nem de me convidar. Como se eu fosse uma pessoa má, uma pessoa ruim, com tanto serviço prestado. Eu fiquei triste ontem, meu filho, até eu chorei um pouco de triste. Porque o choro é bom porque você desabafa, né? Não deixa a depressão tomar conta de você. Mas é assim mesmo, a vida não diz que nós não vamos viver só de chuva, nem só de sol, né? Nem só de alegria, nem só de tristeza. O ruim é a covardia. O que é que eu fiz de mal para o prefeito que me chamou para o partido dele, que deu dinheiro a todos os candidatos e não deu a mim. E eu não tenho raiva. Já pedi até para falar com ele, ele não me recebe. Por que essa arrogância, meu Deus? Se nós somos diferentes, nós somos iguais. O Papa já disse isso. Nós somos filhos do mesmo Deus. Isso não me humilha, não. Isso me entristece. Mas eu vou continuar trabalhando por Natal, pelo Rio Grande do Norte e pela nossa família Zona Norte, que é uma área muito carente. Oh, minha Nossa Senhora. João Dantas, bom dia, Luiz Almir. Véi, você é arrochado. O Planalto está abandonado, meu amigo. Não tem uma praça para terceira idade. Olha, não tem a academia da terceira idade ainda, mas vai ter. Foi inaugurada uma praça lá agora recente no Planalto. Eu tenho que dar acesso que é de César. Mesmo eu também não sendo convidado, o prefeito inaugurou uma praça. A área de lazer do Panatis, que eu, quando era vereador, botei 200 mil reais para a Censur reformar, já está para ser aberta. Eu só tenho pedido a Censur, que só abra botando um vigilante. Porque se abrir sem botar um vigilante, a turma der pedra novamente. Já foi podada as árvores, tudo direitinho. Obrigado, meu amigo Irapuã. Ele tem dito que gosta muito de mim. Eu dele, nós tomamos um café de amigos. Fizemos uma amizade, eu, Irapuã, Falcão, Arthur Vilar. Todos que fazem a Censur são meus amigos hoje, graças a Deus. Mas eu não sei porquê... Ah, bom. Vamos para frente, que atrás vem gente. Deus escreve certo por linhas certas. Quem escreve certo por linhas tortas somos nós, os pecadores, viu?